Olha só, a dona Damiana Oliveira tem 75 anos e há três meses foi diagnosticada com úlcera venosa bilateral, uma condição que tem causado intensas dores. O valor da sua aposentadora e o dinheiro que ela recebe é insuficiente para cobrir as despesas com medicamentos e outras necessidades de casa. Ela precisa urgentemente de ajuda para arcar com o custo de uma cirurgia. Olha só o valor, R$ 11 mil. Sabe quem está lá com ela? O Tony Black ao vivo. Tem todos os detalhes. Esse é o nosso Apelo no Ar de hoje. Oi, Tracy, minha preferida. Eu estou realmente aqui na casa da Damiana, a vovó Damiana. E aqui é na Vila Lucie. E olha a recepção que nós tivemos aqui. Foi um negócio realmente que eu estou arrepiado até agora. Já fiz não sei quantas fotos, já visitei não sei quantas pessoas aqui nas proximidades. Realmente, aqui a audiência nossa é um barato. Eu conversava aqui com a neta da dona Damiana. É neta? Você é neta? É neta. É neta ou é filha? Não, aquela outra, a outra. É filha também. Você é filho, eu quero saber da outra. É filha? É filha. Aqui é filha demais. Ah, é neta. Eu estou sabendo que ela está muito nova para ser sua filha. Então é neta, é neta. Acabou a história. Se não for neta, dá decretado. Então aqui, ela me dizia, Tony, aqui, se você contar as casas daqui para lá, saltando uma, dá TV Andréa 10. Aí de lá para cá, dá TV Andréa 10 saltando. Então é toda a vila. Um abraço à Vila Lucie. Muita gente aqui na porta da casa da dona Damiana. As pessoas abraçando a gente, oferecendo o cafezinho da manhã. A gente tem que registrar essas coisas. Porque realmente isso emociona a gente. A audiência sua aqui é maravilhosa. De toda a TV Andréa 10, essa aqui é a grande verdade. Mas vamos aqui à vovó Damiana. A vovó Damiana está sofrendo muito. Eu não vou mostrar, porque realmente é um negócio que dói. e ela tem uns ferimentos enormes nos pés. E olha, isso aguneia. Isso deixa a vovó triste. Vovó, a senhora está ao vivo. A senhora está passando na TV agora, juntamente comigo aqui. Além da... Mas se não fosse essa doença, estava tudo bem com a senhora, né? Estava sim. Quantos anos? 75? 75. Ela vai fazer 76. É, em março. Em março. Que dia? No dia 26. Me chame aqui para tomar um suco com a senhora. Vou trazer um bolo. Nem que seja aquele bolo de rosca. Não interessa o bolo. Não estou lhe dizendo que é um bolo de aniversário. Vou trazer um bolo nesse dia aqui para a gente comer aqui. Eu, a senhora, suas netas e suas filhas aqui. Só nós. Quem está aqui, não. Só nós. Dia 27 de março. 27 de março. É. Me chame. Ó, Tony Black, amanhã. O dia antes. Mas a senhora tinha me avisado. Se eu estiver vivo. Não está, cara. Só vai estar vivo. Vai estar vivo sim. Bom, então vai estar vivo. Não sei emoção, não. Vem cá. Já está chorando aqui. Meu amor, você é a filha dela? Sou filha dela. Começou agora no mês de setembro. Aí com o dia 7 de outubro nós fomos para o Mercó. Aí está precisando do que a da minha aninha? A cirurgia. É 11 mil. A cirurgia dela. 11 mil reais. Uhum. 11 mil. E a família não tem. A verdade é essa. Tem não. De jeito nenhum. Então faz sua pele aí, por favor. Ou faz. Ou eu quero ajuda para minha mãe. Para ela ficar boa. Para ela andar. Como é? Aquela que foi lá na TV? Como é? A sua irmã? Neta? É. A Cristiane. A Cristiane, a Cristiane disse assim também, que se não conseguisse todo esse dinheiro, mas assim, medicação para ela seria bom. O que mais além da medicação? É, precisa assim, da medicação, de andar no UB, a cirurgia e outra coisa. Ela vive para assim, a gente traz água para ela, geladeira justamente sem sal. A gente não tem uma geladeirinha não. Não, queimou. Tudo junto foi. Aí está água ali para a gente trazer para ela. Assim, tudo de custo de vida, ó. Alimentação, ó. Zero também. Pouco, viu? O custo. Então a gente está precisando no momento. Além da cirurgia, quem for ajudando aí, pode ser com cinco reais, dois reais, três reais. Se teresina toda dentro, não basta Vila Luzi, Ave Maria, tudo bem. Tudo, é. Um real, tudo Deus ajuda. E agradeço a todos que ajudará, viu? Em nome de Jesus. Está certo. Então está aí, Tracy, minha preferida. Aí está exatamente o apelo. Esse aqui são os exames, né? Aí, a que você quer ajudar, está aí no seu vídeo. Está aí no seu vídeo, é um Pix. Será que tem aí? É o Pix? É o Pix, né? Que está ali na... É o Pix, né? Está aí o Pix. Eu estou sem retorno de vídeo. Estou só aqui com retorno de áudio. Mas está aí, você pode ajudar através desse número aí. A organização total de Rafa, o Bam Bam Bam. Esse produtor que realmente me emociona. Que é um cara que faz com prazer, assim como a nossa preferida. Faz com prazer esse quadro. Ela diz, Tony, eu não vou tirar esse quadro do ar. Que beleza. Vamos ajudar você que está aí do outro lado. Está aí, ó. Você pode ajudar a Damiana através deste número que está aparecendo no seu vídeo. Ela realmente, que não vamos mostrar, mas o que ela está sofrendo de ferimentos nas pernas, nos pés principalmente, é realmente um negócio que deixa a gente estarrecido. Deixa a gente muito triste. Então, todos os exames, ela já fez, está aqui nas nossas mãos. Nós temos todos os exames, todos os exames, tudo. Está sem dormir, está sem comer direito, está sem se alimentar. E até porque também, alimentação aqui, nós não temos alimentação básica. Tracy, volto com você. Você faz aí o apelo. A gente continua aqui nas imagens. A gente continua aqui com as imagens de você. Fala daí que o ratão, sem palavras, realmente deixa a gente muito triste. Essa que é a verdade. Fala aí, Tracy, minha preferida. Preferida da Damiana, preferida da Vila Lúcia, é você. Fala. Fala. Esse recado é para você que acompanha a nossa programação. Deixe as imagens da dona Damiana. Gente, ela está sofrendo todos os dias. Sente dor. Você já sentiu dor? Dor é algo muito difícil de lidar. Imagina para uma senhora que diariamente, constantemente, sente essas dores. A dona Damiana precisa de uma cirurgia específica. Ela tem todos os exames. A minha fala é para você, empresário, você médico. Se trata de uma cirurgia vascular. Você, que eu tenho certeza que não vai fazer falta, você médico, você empresário, entre em contato. Dá essa cirurgia para a dona Damiana. A gente acompanha todo esse processo. É uma senhora que quer viver muito mais. Vê os netinhos. Olha, ela tem vontade de viver e viver com qualidade de vida, que é o mais importante. Essa senhora sente dor constantemente. Ela não merece isso. Você que tem esse coração solidário, pode usar o Pix, mas principalmente eu direciono essa fala aos heróis da saúde, aos médicos e também empresários que podem fazer isso. Disponibilizar essa cirurgia vascular para essa senhora que está sofrendo tanto. Não é a primeira vez que ela procura a nossa TV Antena 10. Não é a primeira vez que ela procura a nossa TV Antena 10. Não é. Então, assim, é algo que precisa ser urgente. Ela não aguenta mais tudo isso. Essa cirurgia custa 11 mil reais. É um valor que eu tenho certeza que para muita gente, gente, é complicado, 11 mil reais. Agora um médico, um empresário que está acompanhando, que tem essa vontade de ajudar alguém, ajude a dona Damiana. Ela precisa. É algo urgente na vida dessa senhora. Eu deixo aqui um abraço para a dona Damiana, para as filhas, para as irmãs que estão aí. E eu vou manter esse contato juntamente com o Tony Black, porque o nosso interesse é ver essa senhora 100% e vivendo com qualidade de vida. E para isso a gente precisa da ajuda de você. 7h17 da manhã. Um beijo. Dona Damiana, para a senhora, que Deus te abençoe, te ilumine, te preserve aí, que você consiga ter a sua saúde restaurada com fé em Deus.